Ah, não dá a procurar que aí não nos atrapalha. Vou botar o verão, acho que não vale a pena aqui, então, não mais. Espera aí, está a gravar o vídeo, ele? Está, está. Vai aqui ficar no YouTube. Onde é que está a merda, Drona? Está aqui. Oye, vê se vai bater com os filhos. Não, não. Olha aí, Drona, que pode ir, Drona, Drona, Drona. Tá, Tá, Tá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.